Wild Rift é versão mobile de League of Legends anunciada pela Riot no aniversário de 10 anos do game e que promete trazer a mesma experiência de gameplay em partidas mais curtas, mantendo a mesma dinâmica. Feito totalmente do 0 e 1 noventinho gráfico, o jogo chega no mobile em 2020 e nós traremos sempre o máximo de novidades aqui no canal pra vocês. Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal Game The Giz. Se você ainda não é inscrito no canal, gostando do vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, dedicar o vídeo pra algum amigo e você que já é inscrito, deixa o likezão logo no começo pra tá ajudando a gente. Hoje um videozinho logo cedo aqui de Wild Rift durante a semana sobre algumas atualizações que vocês já devem ter ficado sabendo e a gente vai comentar e trazer todas as informações o máximo possível aqui pra vocês, tá? Bom pessoal, Wild Rift na Play Store atualizou nesse dia 25, hoje, no dia que eu tô gravando, no caso no dia que vocês estão assistindo ontem, cara. Então, dá uma olhadinha, porque o jogo, melhor dizendo, essa atualização do game trouxe jogo compatível com alguns celulares 32 bits. Então, no caso, deixa nos comentários qual o seu celular, fala aí pra mim, porque eu já vi em muitos outros vídeos a galera falando que antes não estava compatível e agora tá compatível. Deixa nos comentários aí pra eu saber e pra galera que tá acompanhando aqui todas essas notícias do Wild Rift no canal também saber e dar uma conferidinha lá na Play Store pra saber se o celular dela voltou a ter a compatibilidade com o pré-registro. Então, hoje, dia 25, no caso pra vocês, ontem, né, que estão assistindo o vídeo hoje, quarta-feira de manhã, voltou o pré-registro pra muitos aparelhos aí, então dá uma conferidinha no link que eu vou deixar na descrição. E, bom, não foi só isso que rolou sobre o Wild Rift, tá? Bom, guys, a gente vai comentar agora sobre o Summer Game Fest, cara. O Summer Game Fest foi o evento, na verdade, é um evento de games onde eles anunciam vários jogos de diferentes plataformas. que estão anunciados jogos pra PC, pra console e tudo nesses eventos por conta da pandemia que tá sendo tudo online, né? E foi aqui, nesse evento, que foi anunciado a alfa do Wild Rift que rolou em junho, cara. Vamos conferir aqui, se a gente clicar nesse link, a gente vai ser, esse link, né, a gente vai ser redirecionado pra esse site aqui e eu vou baixar aqui pra vocês. E aqui a gente consegue ter um recap dos eventos que rolaram antes desses eventos aqui que estão agendados pra agosto, né? Bom, e aqui a gente tem o Wild Rift, e foi justamente esse evento no qual o Wild Rift teve a sua alfa anunciada, seu teste alfa de 30 dias que rolou, mais ou menos, se eu não me engano, acho que foi isso, né? E, enfim, quais eram os requisitos e tudo mais, e tudo foi anunciado nesse evento. E o que acontece é que essa semana, no mesmo canal deles, lá no YouTube, que é esse canal aqui, rolou essa live que durou 39 minutos aqui que vocês estão vendo, tá? Nessa live, a gente, eu cliquei aqui, ó, tá aberta essa live aqui do lado, tá bom? Você pode ver que é a mesma live, 39 minutos e 26 segundos. Temos, a gente tem isso aqui, ó, escrito na descrição, tá? Dessa live, e há um evento agendado pro dia 27, ou seja, amanhã, né? É um evento chamado do Summer Game Fest também, e esse evento vai tá rolando aqui, eles têm os horários descritos, ou seja, basta você se inscrever no canal que você vai ser notificado. Eu não sei se lá no canal, vamos dar uma olhadinha agora, assim, ó, A gente já tem, é, um, um anúncio dos horários desse evento, né? Então, basta você ficar ligado no seu feed do YouTube, nesse canal aqui, que você não vai perder o evento, independente do horário que ele rolar, tá? Voltando pra essa live aqui, galera, é, como vocês podem ver, aqui a gente tem na descrição algo relacionado ao Wild Rift, tá? Então, é, vamos traduzir essa frase que tá aqui embaixo, tá? Você pode ver que o destaque, né, do jogo relacionado ao vídeo também é o Wild Rift. Vamos dar o Ctrl-C, e vamos lá no Google Tradutor. Pô, galera, e aqui no Google Tradutor, aquela frase que tá na descrição desse, desse vídeo aqui, que rolou da, de uma live que rolou há dois dias atrás, no dia 23 de agosto, né? Tô gravando isso no dia 25. Tá escrito isso aqui, ó, Sintonize para uma revelação de gameplay de League of Legends o Wild Rift de Riot como parte do Summer Game Fest. Bom, pode ser duas coisas, uma, pode ser algum anúncio sobre o Wild Rift mesmo, ou eles simplesmente não alteraram o que tava escrito aqui do último evento, do caso do Wild Rift, né? Porque isso aqui também foi dito naquele evento sobre uma gameplay exclusiva, inédita, de Wild Rift, né? Então, pode ser, pode ser as duas coisas. A gente tá apostando de que seja um anúncio, e também essa atualização que rolou ontem, hoje, no caso, dia 25, né, é, estiga a gente ainda mais, deixa a gente com ainda mais expectativas, tá bom? E muito, é, o que deixa ainda a gente com mais expectativas, é o fato do jogo ter voltado a ser compatível com os celulares 32-bits. Então, aqueles trabalhos de otimização já rolaram, muito provavelmente, e, bom, vamos torcer pra que realmente, vamos ficar ligado nesse evento, né? Pra que realmente traga alguma novidade, como já veio novidades antes de Wild Rift nesse evento, né? No Summer Game Festival, vamos ficar ligado. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer como da última vez, assistir o evento com vocês, né? Porque eu, enfim, voltei a trabalhar, então todo o meu período do dia tá ocupado, né? Mas, claro, eu trago um resumão, caso saia alguma coisa de Wild Rift aí, pra gente sempre ficar ligado e antenado nas notícias do jogo aí, que, se Deus quiser, tá bem perto de ser lançado. Bom, guys, então, em resumo é isso, cara. A gente tem uma atualização que rolou na Play Store, e deixou o jogo recompatível com muitos celulares, que antes da Alpha era compatível e perdeu compatibilidade por conta da Alpha, e também são 32-bits, então confere o seu smartphone, não esquece de deixar no comentário se for tua compatibilidade pra você também, e qual é o smartphone com o qual voltou a compatibilidade pra você. E também esse evento, no qual a gente tem aquela descrição, que não dá pra saber se é um erro deles da live do evento anterior, né? Que eles anunciaram o Wild Rift, ou se realmente tem alguma coisa do Wild Rift pra ser anunciada, e ele vai rolar no dia 27 de amanhã. Então, fiquem ligados, eu vou deixar os links todos na descrição, o link do Wild Rift lá na Play Store, vou deixar o link também do canal do evento do Summer Game Festival, e fiquem ligados aí, e se rolar alguma coisa de Wild Rift, a gente traz um resumão aí, trazendo as principais novidades, caso tenha alguma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam felizes e empolgados também, e o nosso Wild Rift tá chegando, cara. A gente precisou ter muita paciência, mas eu acho que ela vai ser recompensada muito em breve. O que vocês acham? Também deixe nos comentários, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, e até a próxima, valeu! Tchau, tchau!